E aí amigos, estou cá em Doven, Holanda, ok? Encontrei quem? O meu amigo pessoal, o fotógrafo Valentino, é o meu paparazzi, aqui desta televisão é inteira, ok? Amigos, quero encontrar esse fotógrafo, faz trabalho bonito, eu gosto, nós gostamos de estar presente no festival, o Kizomba Sensual, então, Valentino, aqui mesmo, põe os seus contatos concretos, querem mais, encontro no Facebook, ok? Valentino, homem de loucura, ok? Click, Facebook, aqui mesmo, Farantini, não é italiano, é fotógrafo, Farantini, fotógrafo, Facebook, click, paparazzi, aqui na Holanda, presente, Valentino, bigó!